Pessoal, vídeo rápido sobre o Qualy, porque eu tenho um compromisso agora, então infelizmente não vou poder bater aquele papo com vocês como geralmente batemos, mas enfim, nós tivemos o Leclerc fazendo um temporal em primeiro, ele vinha ainda para melhorar a sua volta, seria uma volta excepcional, e faz aquilo, cumpre aquilo que a gente já esperava da Ferrari em primeiro com o Leclerc, então ele é o grande favorito, a Ferrari focou muito na velocidade de Qualy, porque sabe que é difícil ultrapassar em Mônaco, vamos ver se na corrida tudo dá certo para a Ferrari, ou se às vezes chuva, ou uma batida, não sei se ficar alguma coisa, o Stratégie Box pode prejudicar, mas a princípio o Ferrari se dando bem com o Carlos Sainz em segundo, Pérez e Verstappen em terceiro e quarto, sabemos que o Pérez bateu no finalzinho da sessão, pode ser que tenha danificado alguma coisa, o Sainz também bateu no Pérez no finalzinho da sessão, se acharem algum problema no Sainz, eu não duvido que a Red Bull também jogue o Pérez lá para trás para o Verstappen e ir lá para segundo, mas isso é o tipo de coisa que a gente vai ter que ficar de olho para ver, porque a Red Bull não tinha ritmo e o Verstappen está claramente com mais dificuldade em Mônaco do que o Pérez. De resto, nós tivemos um grid bem embolado, o Norris em quinto, Russell em sexto, Alonso o sétimo, Hamilton o oitavo, Vettel o nono, Ocon o décimo, então tivemos surpresas no Q1, no Q2 e no Q3, mas eu diria que o Gasly lá atrás é o que mais está chamando a atenção, além também da Alfa Romeo não ter entregado aquilo que muita gente esperava, a gente fez até um vídeo sobre isso, do pessoal achando que a Alfa Romeo ia conseguir milagrosamente uma pole position e tal, acabou que ficou muito aquém do esperado, mas é uma corrida em que o qual ele faz muita diferença e com certeza uma Alpine ali em sétimo com Alonso, uma McLaren em quinto, pode ser sim o início de um bom resultado para eles, lembrando que o Ricardo, por exemplo, vai largar em décimo quarto, o Ricardo não está conseguindo distrair o melhor desse carro, mesmo em Mônaco, que é uma pista que ele conhece muito bem, que ele gosta e que ele anda bem, então temos um grid bem embolado com duas Ferraris e duas Red Bulls nas duas primeiras filas, podendo ter alguma punição por troca de câmbio ou etc. Vamos ficar de olho, o qual ele foi interessante? A corrida promete e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, pedindo perdão mais uma vez por esse vídeo rapidinho aqui, mas é porque eu tenho um compromisso, eu não posso agora ficar muito tempo dedicando aqui ao vídeo nesse momento. Um grande abraço, valeu e falou!